Adelson Barreto e as últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. Na tela. Boa tarde, Claudio Luiz, André Moraes, Coronel Yunis, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 24 horas, registrou a chegada de quatro corpos. Plantão de hoje comandado por Cleverton, o filho do Sr. Paulo, além de Romero, o filho de Dona Sônia. Parabenizo hoje no CRAS do Coqueirão, Maria José Menezes, e no povoado São José, no município de Japaratuba, a senhora Min. Parabéns. Uma vítima a esclarecer. Corpo procedente do município de Boquim, José Rivaldo dos Reis, homem de apenas 52 anos de idade. Esse corpo fora encaminhado ao serviço de verificação de óbito. Uma vítima de enforcamento, fato ocorrido no município de Arauá. Vanderson Santos Silva, apenas 32 anos de idade. Esse corpo é procedente do povoado Casa Caída. Uma vítima de queda, bairro Atalaya, zona sul de Aracaju. José Rafael Araújo de Oliveira Silva, homem com 33 anos de idade. Corpo procedente do condomínio Elegance. E uma vítima de acidente de trânsito. Colisão entre dois veículos, fato ocorrido no trevo que dá acesso ao município de Glória. Luiz Gervásio dos Santos é a vítima, homem de 40 anos de idade. Luiz Gervásio conduzia um veículo celta em alta velocidade. Colidiu frontalmente com uma caminhoneta. Ele ficara preso às ferragens. Conduzido ainda, a UPA do município de Carira, todavia não resistira e fora a óbito, corpo já transladado aqui ao IML. Portanto, nas últimas 24 horas, quatro corpos, este é o panorama do Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.